Sagrado Silêncio Sagrado Silêncio Onde está tudo o que é mais sagrado Suprema realidade Sagrado Pai, Sagrada Mãe Suprema Realidade Eterno Pai, Eterna Mãe Sagrado Silêncio Sagrado Refúgio Sagrado Silêncio Sagrado Refúgio Sagrada Fonte de Amor e Luz Sagrada Fonte de Amor e Luz Sagrado Silêncio Sagrado Infinito Sagrado Basil Sagrado Infinito Onde está tudo o que é mais sagrado Onde está tudo o que é mais sagrado Suprema Realidade Sagrado Pai, Sagrada Mãe Suprema Realidade Eterno Pai, Eterna Mãe Sagrado Silêncio Sagrado Milano Sagrado Silêncio Sagrada Milano Sagrada Fil Sagrada Mãe Sagrada Silêncio Sagrada Sila